Em nome da Associação das Colectividades do Conselho Seixal, saúde o 46º aniversário do 25 de Abril. Saúde também todos os homens e mulheres empenhados na construção de um Portugal de Abril. É liberdade e democracia com uma sociedade mais justa, mais fraterna e solidária. Este aniversário, e face à situação excepcional que o país atravessa, devido às restrições impostas na contenção da pandemia do Covid-19, somos obrigados ao confinamento social nas nossas residências. No entanto, não podemos deixar de comemorar e festejar nas nossas casas este dia de Abril, sem retirar a dignidade que merece e o que representa para todos nós, com o mesmo entusiasmo e determinação de sempre. Vamos todos festejar o 25 de Abril, determinados nas nossas convicções para que não sejamos novamente subjugados por uma ditadura fascista e opressora que o 25 de Abril pôs termo. Vamos, por isso, manter viva a luta pela garantia dos direitos da liberdade e dos valores conquistados com o 25 de Abril, com a mais profunda convicção e confiança no futuro e na consolidação dos valores de Abril nas gerações futuras. Viva o 25 de Abril sempre!